Boa noite, amados. Gloriosa paz do Senhor a todos. Tudo muito bem para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus, né? É complicado falar isso. Mas a minha maior arma para os meus inimigos, sabe qual que é? O meu sorriso. Porque eles não suportam ver a minha felicidade. Eles não aguentam de inveja. Eles ficam espantados, ficam perplexos. Mas para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus, eu tenho um Deus poderoso que cuida de mim. Um Deus abençoador. Um Deus maravilhoso, glorioso, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Que é comigo. Que está à minha frente, limpando os meus caminhos. Em nome de Jesus. Porque Deus é bom. Em nome de Jesus. Essa é a minha maior arma contra vocês, meus inimigos. E para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nosso Deus, o meu Deus é vencedor. Ele já venceu você. Já venceu a sua luta contra mim. Porque Ele é poderoso. Ele é majestoso. Pode continuar lutando, batalhando, mas você não vai vencer. Em nome de Jesus. Porque o Todo-Poderoso e Majestoso é comigo. Glória, glória a Deus. Uma boa noite. Tchau, tchau.